Eu gosto de fazer, mas quando o senhor diz líder, perdoe-me, se o Partido dos Trabalhadores tem uma estrutura de pensamento tão forte, por que na sua linha de frente, para o cargo máximo da nação, ele apresenta uma pessoa, que não tem nada em particular contra esse senhor, mas que é uma pessoa sem preparo? Como sem preparo? O preparo só se adquire na academia? Exatamente, o seu conceito de preparo não se limita ao sábio. Não, não, preparo... Bom, eu nunca disse que era sábio, senhor, não digo isso. Eu sou um estudioso de ciência. Por favor, o que é preparo? Preparo adquire-se de modo formal nas escolas. Se as escolas não servem para nada, para que elas foram criadas? Não, quem disse que... Isso é minutinho. Então, se o curso primário antigo... As escolas brasileiras hoje servem muito pouco. Eu não fiz a escola atual, senhor. Eu fiz há 50 anos atrás. Sim, mas... O senhor concorda que hoje elas servem muito pouco, né? Elas servem pouco, mas é melhor a escola do que a não escola. Eu não consigo entender que se lance a candidatura da república, não consigo entender. E que haja um aplauso de um grupo, né? A uma pessoa que nunca estudou, que se exprime com muita dificuldade em linguagem falada ou escrita, e que, perdoe-me, fala do que ouve. Eu não sei como uma pessoa que nunca foi educada e nunca educou ninguém pode falar de educação. Eu não entendo. Eu não estou feio dentro. Fazer um diagnóstico. Você está mostrando um preconceito. Não, não é preconceito. Diz o senhor, para dirigir um avião, exige-se um curso de treinamento. Claro, não há nenhuma dúvida. Para dirigir uma escola, exige que a pessoa tenha um diploma. Para ser presidente da república, não se exige nada. Exige que seja um cidadão que tenha legitimidade no seu poder, que tenha o apoio da sociedade. Desde que esse apoio seja manifesto, não dessa forma que é. Como dessa forma? Metade da população se diz insatisfeita. 56% das suas estatísticas. Agora, o senhor expõe em todos os programas, nas primeiras páginas de jornais, todos os dias, desde 1979. As mesmas pessoas. Os senhores, e tem as suas razões para isso, os senhores têm todo o direito de ter seus candidatos. Não, 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 não. Não, é natural. Por favor. Em 1989, um minutinho. Não é essa a questão. É esse, senhor. Não estou com os nossos candidatos. Não, os senhores me chamaram porque a lei é assim o exige hoje. Que alvo se há o preconceito não é meu. O que é que deveria fazer a imprensa quando vê um médico que trabalhou a vida inteira, que ensinou a vida inteira, que formou jovens, que nunca chegou atrasado ao seu curso, que deu exemplo de cidadania formando pessoas, que se dedicou sempre ao trabalho e não fazendo greves, estudando e trabalhando. Por que a imprensa não foi perguntar para mim o que eu pensava em 89? Por que o minutinho? Por que só cinco anos depois, quando eu provei de modo categórico que não queria pertencer ao sistema, por que só cinco anos depois a imprensa se interessou? Dê-me uma razão. Eu dizia as mesmas coisas. Qual é a vantagem que tem o cidadão que educou, formou, etc? Num operário comum, comum, não estou me referindo ao aluno, num operário comum que educou os seus filhos, que ensinou os seus filhos, que trabalhou a vida inteira e que fez greve também, que é constitucional, perfeitamente constitucional. O seu viés autoritário transforma a greve num pecado mortal. Está na Constituição. A greve é um direito inalienável do trabalhador. Eu nunca disse o contrário, está no manifesto do meu partido. Isto é uma coisa. Outra coisa é viver disso. Outra coisa é não ter feito nada além disso na vida, como, aliás, o jornal do senhor escreve sobre mim, não sei quem não me lembra, porque eu não gravo o nome dos senhores, que disse que a biografia do senhor candidato PT é melhor que a minha. Mostre-me o currículo do candidato PT. Mostre-me o que ele fez ao longo da vida. Por favor. O senhor está... O senhor está obrigado a dizer. Eu queria que o senhor me desse uma resposta. Pois não. Seria melhor que fosse um concurso de nível de docência, de títulos e cargos. Olha, veja bem, veja bem, devagar. Eu quero dizer o seguinte... E currículo? Para responder ele, por favor. Dever-se ir a exigir um mínimo. A formação curricular é fundamental para que uma pessoa possa manifestar-se acerca de um tema. Primeiro que a discussão não leva a nada, porque a Constituição aí está e vai ser como ela determina. É eleição. E qualquer pessoa, mesmo sendo analfabeta, como é o candidato PT, é candidata a presidente, está tudo bem. Isso não tem dúvida nenhuma. Se para o senhor é extremamente elogiável um presidente que é um boneco, se o senhor gosta disso, eu respeito sua tese. O que está nos seus esquemas, eu não penso assim. Dei-me o direito de pensar diferente. Vamos para homens de personalidade forte que me impressionaram. Meiji no Japão, criador da Era das Luzes, que endireitou o Japão e preparou o Japão para ser a potência que é hoje. Só que ele era um absolutista e não foi eleito pelo povo. Sim, isso é irrelevante. Titulo Vargas foi ditador e depois foi eleito. O que provou que o povo ou queria ou desejava. Eu estou citando homens que têm coragem de agir contra o poder constitucional. Quai, seu app de vídeos curtos.